A Chery tá demonstrando que vai desfazer sua parceria com a Caoa. Nesse vídeo eu vou te contar o que tá acontecendo dentro do mercado. O que que será que a Chery enxergou que agora é o momento de andar com as próprias pernas? E será que isso tá certo? Será que isso é realmente saudável? Será que vai dar certo? Durante esse vídeo a gente vai contar direitinho essa história pra vocês. Fica até o final porque deu trabalho pra fazer. Antes de iniciar eu vou te pedir amassa o like aí que é importante pra nós e se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá escrito se inscreve aqui embaixo pra receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. E não deixa de me contar de onde você está assistindo esse vídeo? O que está por trás do possível racha entre a Caoa e a Chery? Atento ao sucesso da BID e da GWM, a fabricante chinesa tenta forçar um futuro sem a sua sócia no Brasil. Mas a estratégia esbarra na ingratidão. Vamos entender, né? Fica até o final do vídeo que vocês vão entender o que tá acontecendo. Não existe Santos na indústria automobilística, mas a história do setor está cheia de oportunistas. Ainda é cedo pra dizer que a chinesa Chery está sendo oportunista com a brasileira caoa. Mas sua ingratidão já é um fato concreto, né? Tá acontecendo. Antes da união que resultou a caoa Chery, várias marcas chinesas fracassaram no Brasil. A única que esteve perto do sucesso foi o de Adjek, graças à visão comercial do brasileiro Sérgio Habib. Habib percebeu que o público queria equipamentos que só existiam nos carros mais caros, então trouxe carros mais baratos e bem equipados. Fez tanto sucesso que a Anfávia pediu socorro ao governo, que naquela época criou uma supertaxa para os carros importados. Melhor assim, pois os carros das chinesas, Jack, Chery, Xanga, Jelly, Lifan e GWM, naquela época eram muito ruins. Tinha um design muito confuso, péssima ergonomia, comportamento dinâmico perigoso e até mal cheiro por conta da cola utilizada. Nesse novo ambiente, a Jack desistiu de produzir no Brasil e a Chery desistiu de avançar e fracassou. Hoje, muitos carros chineses são bonitos e desejados, eficientes, surpreendentemente tecnológicos. A China melhorou muito a ergonomia e o comportamento dinâmico de seus automóveis, mas a fama dos carros chineses no Brasil não caiu do céu. Ela começou a ser construída quando o empresário brasileiro, Carlos Alberto de Oliveira de Andrade, decidiu comprar 50% da operação da Chery no Brasil. Daí nasceu a Caoa Chery. Isso mudou tudo. Nas mãos da Caoa, os carros da Chery passaram a ter um aprimoramento técnico para ficar ao gosto dos motoristas brasileiros. Os clientes passaram a ser bem melhor atendidos e as campanhas de marketing passaram a ter qualidade, abrangência e repetição ao longo prazo. A Caoa Chery passou a ter duas linhas de produto muito forte, Tigo e Arriso, ao mesmo tempo em que fez rápidos e constantes atualizações em seus carros. A Caoa Chery rompeu o preconceito contra carros chineses e virou uma marca desejada. Se tornou uma das mais vendidas no Brasil. Nem tudo foi perdido. O fim da produção do contigo três vezes, poucos meses após seu lançamento, irritou os compradores e o fechamento da fábrica de Jacareí em São Paulo. Nunca foi bem explicado. E a prometida volta da produção em 2025, muito menos. Nesse meio tempo, o sucesso da Caoa Chery reanimou a indústria chinesa que se a Caoa Chery pode, por que não podemos? Pensaram assim GWM e BID. Com o caminho das pedras desbravado pela Caoa, a GWM e a BID resolveram vir sozinhos. E se havia algum mal-estar na relação entre Caoa e a Chery, o sonho do voo solo aflorou de vez na Chery, que pensou já sabemos fazer e se a GWM e a BID podem fazer sozinha, nós também podemos. Agora a Chery diz que quer importar, vender e até produzir carro no Brasil. Carro de suas marcas, como Exced, Jaeco e Uomoda. Mas sem a parceria da Caoa, que de seu lado não aceita ficar à parte nesse negócio. Se as marcas são boas, por que não trazê-las dentro da Juntventura, estabelecida em 2017? Talvez a Caoa não queira ou não possa fazer investimento de altíssimo valor nesse momento. Não seria uma surpresa, pois a empresa brasileira, por mais robusta que seja, dificilmente consegue ter o poder financeiro de uma montadora chinesa com atuação internacional. Houve algum fato que justifique que a quebra do contrato? Afinal, por que a Chery agora quer virar as costas para a parceria que abriu no mercado, que a colocou à frente dos negócios aqui no Brasil? Seja lá o que for, a Chery precisa explicar à população brasileira e a todos os jornalistas que vem falando de seus carros há mais de uma década. O que ela tem em mente e por que, por enquanto, a Chery internacional preferiu escolher três ou quatro jornalistas para plantar notícias ao seu favor e criar uma narrativa que a parceria no Brasil com a Caoa não merece consideração. Se não merece, a Chery tem que dizer quais são os motivos. Meus amigos, o crédito dessa matéria é para a Mob Auto, tá bom? Foi ela que escreveu. Então, a gente está apenas replicando aqui o que foi dito. Eu acho que, de certa forma, a Chery está mesmo querendo se desmanchar com a Caoa, vai querer aquela separação para colocar suas marcas novas. É verdade que a BID e a GWM estão impressionando e estão vendendo muito aqui no Brasil. Então, por conta disso, hoje a Chery acha que pode andar com as próprias pernas. Eu gostaria de saber a opinião de você, que estava aqui assistindo o vídeo até agora. O que você acha disso? Você acha que é falta de respeito? Você acha que é ingratidão? Ou você acha que não? Você acha que ela está certa? Que ela deveria fazer? Coloca nos comentários que a gente gostaria de saber. Pega esse vídeo, compartilha com o seu vizinho, com o seu amigo, com alguém que gosta de carro, que gosta de carro chinês, que gosta de carro elétrico, de inovação, que a gente está aqui para isso, para desbravar novos horizontes, tá? Se você ficou até agora e não deu o seu like, o momento é agora. Amassa o like aí, que é importante para nós. Descendo na descrição do vídeo, você vai encontrar nossas lojas virtuais, dentro da Amazon, dentro da Shopee, e temos qualquer coisa para o seu carro lá, para a sua casa, para você. Você comprando lá, amigão, você nos ajuda a continuar colocando vídeos diariamente aqui. Eu fico muito feliz de poder fazer esse serviço aqui todos os dias e sentir o carinho que vocês têm com a gente aqui, tá? Muito obrigado mesmo, né? Um abraço e lembrando que todo dia temos vídeo novo aqui.